Olá meus amigos, estamos na rua José Correia da Silva, Alto da Boa Vista e essa rua calçada aqui esconde um perigo iminente. Você vai observar agora o detalhe, hein? Este buraco aqui tem trazido uma dor de cabeça e uma preocupação grande para os moradores principalmente para os moradores que vivem aqui próximo a esta cratera. Olha, colocaram aqui uma estaca para tentar sinalizar mas há 20 dias continua desse jeito e a cada dia o problema aumenta. A corrosão vai fazendo com que o buraco realmente tome uma proporção muito maior. Motoristas, motociclistas, pedestres, realmente um perigo passar por aqui. Pessoas desavisadas já caíram nesse buraco. Inclusive pessoas que passam desavisadas, que não tem aí o costume de passar nesta rua e quando passa se surpreende com essa estaca. É o único meio de sinalização deste perigo. Um grande perigo esse buraco, né? Rapaz, realmente, principalmente para quem anda de moto, né? Muito grande mesmo e algumas vezes eu já tirei fino aqui nesse buraco, já que eu tenho aqui na casa do amigo meu. Já tirei um fino muito grande nesse buraco aqui. Oferece um risco muito grande para a população. Já está bastante tempo, há 20 dias aqui. Você anda sempre por aqui, por esta rua? Eu não me recordo quanto tempo está não, mas eu passei aqui esses dias, não sei quanto tempo está não, mas realmente é um perigo, principalmente para quem anda de motocicleta. Você viria lá, esse buraco aqui na frente da sua casa, com essa estaca, é um perigo, né? Está há quanto tempo aqui? Está com 20 dias. Eu tenho mais um, meu marido é deficiente. Para sair daqui, ele sai com a cadeira. O trator já veio de ré, acabou, o pai era maior, já quebrou. E muita gente já passa bem pela criança, em tempo de cair aí dentro. A gente já tirou a foto e já mandamos para o site. E nada, só mandando vir buscar. Eu vou amanhã, eu vou depois, eu vou amanhã, eu vou depois. E nada de vir. E a rua, desse jeito. Aí eu disse falar com o prefeito, porque se o prefeito fizer nada, ninguém faz. E ele fez a casa, veio na hora de ir, o buraco veio afundando para aqui, ó. Veio na hora de agravar a minha casa. Com a palavra, a Prefeitura de União dos Palmares, para resolver o mais rápido possível, este problema.